Um grupo que mora lá no Rio de Janeiro vai entregar essa semana roupas e alimentos para vítimas da seca aqui do Ceará. Quem tem as informações pra gente é a Vânifer Monteiro. Oi Vânifer, pra onde tudo isso vai ser levado, hein? Tô vendo que já tá animado, que bom. Com certeza, Beline. Oi, mais uma vez bom dia pra todo mundo. Olha, tudo isso vai ser levado pra Mocó, um distrito de Pentecostes que junto com o Irausuba tem o maior índice de desertificação do estado. E como você falou, já tá animado, a gente já tá no clima aqui com as bandas El Chefe e Forró de Salto, porque todas essas doações vão ser levadas lá pra Mocó ao som de muita música ao vivo, show de humor. Vai ser realmente uma festa de Natal antecipada. E olha só, a gente vai falar agora com o Elismar Leite, que é presidente da Feira de São Cristóvão. Vem aqui, Elismar, porque a Feira de São Cristóvão e esses voluntários lá do Rio são responsáveis por trazer muita coisa pro pessoal de Mocó, né Elismar? Bom dia. O que é que vocês vão doar lá? Nós vamos doar 40 toneladas de alimentos, mais de 80 mil peças de roupa, água mineral, eletrodoméstico e muita alegria pra aquele povo. Muita alegria, com certeza a gente já tá vendo um gostinho dessa alegria aqui. Mas me diz uma coisa, por quê? Por que vocês resolveram fazer isso? É o segundo ano, não é? É o segundo ano que nós fazemos esse trabalho. Os doadores são empresários do Rio de Janeiro, tem mineiro, tem cearense. E foi gostoso fazer esse primeiro trabalho. Então nós gostamos de ajudar aquele que mais precisa. E fizemos um esforço santo pra atender novamente. E vamos continuar fazendo. E todo mundo unido pra ajudar o pessoal que tá precisando aqui com a seca no nosso estado. É, exatamente. A seca tá prejudicando as pessoas. O local lá é muito difícil o acesso, as estradas são ruins, não tem água pras pessoas, não tem alimento, não tem nem como criar os animais. Tá certo. Obrigada, Elismar. Agora, vocês estão vendo que a festa aqui já tá montada, né? E olha só, tem humoristas, tá bom? O Marmita e a Aurinez de Camorupim já estão aqui, se arrumaram, estão aqui super arrumados a essa hora da manhã pra fazer o bem, né Aurinez? Exatamente. Vamos lá ajudar todo mundo, que é isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte. Estamos aqui hoje já todo no clima de Natal e vai ser bom demais hoje à noite lá em Pentecostes. Quero ver todo mundo lá pra ver a nossa zoada que vai ser boa demais. O pessoal vai receber alimentos, vai receber água, vai receber roupa, brinquedo e alegria também é necessária nesse Natal. E também muita alegria, muito forro, muita animação, que é isso que todo mundo precisa, que a gente tem que dar o melhor da gente. Então vamos lá, vamos lá fazer esse povo todo sorrir e dançar hoje à noite, que vai ser bom demais. Todo mundo lá, hein? Mais tarde, eu tô chegando. Eu e todo mundo aqui. O convite feito então, pessoal, as doações vão ser entregues hoje e amanhã lá em Mocó, distrito de Pentecostes, com essa festa toda do forró de salto e da banda É o Chefe, que vão alegrar, fazer o Natal desse pessoal que tá precisando um pouquinho mais feliz. Vânia e Permonteiro, bom dia, Ceará. Vânia e Permonteiro, bom dia, bom dia, bom dia.